We back boys, com o segundo episódio de Rando Battle até o topo, como eu falei no vídeo anterior, esses vídeos estão sendo gravados no mesmo dia, pra eu recuperar da minha cirurgia, então, yeah, não sei se deixa o like no vídeo se vai no canal, ativa o assinante, se inscreva no canal, etc, 1830 de gelo, no bad, eu tô enfrentando um pouco de fogo gelo com nenhuma IC resistência na minha equipe, bem-vindo a Rando Battle, e, yeah, eu não sei o que eu faço aqui, nice. Começou bem, clã, começou bem, uh, uh, eu arrisco o Red Lack, se ele não tiver Pokémon Grouchy na equipe dele, o Red Lack é muito bom pra arriscar, eu acho que vou arriscar o Oikologin, uh, arriscar o Porco, arriscar o Palmeiras, ah, eu tenho o Fick Fat, ok, eu não fui arriscando, então, eu não tenho como tocá-lo, isso aqui é meta defesa, e me speed, que é completamente irrelevante, é só bater com o Stomp dentro, bota, troca, very good, eu levei, oh, ok, velho, velho, dá muito bom, nice, correu só bem, uff, que maravilha o Xadrez, muito bom, ahm, ok, se eu entrar com o Tatsugiri, eu quero dar um pouco de spin, mas, eles, uff, enfim, eu vou entrar com o Tatsugiri, se eu optei, tu não ia matar de qualquer maneira, ele não colocou o resto em campo, foi muito bom pra mim, se eu proceder com o Surf, enfim, poderia dar nice de plot, mas, ah, a Frost vai ser mais rápido que eu, de qualquer maneira, então, eu só proceder com o Surf, e aqui, vamos ver o que vai entrar em seguida. Enfim, já sabe 3 Focacons na minha equipe, eu só sei 2 dele, só que um deles já caiu, então, eu diria que eu tô numa situação ok, eu acho que o Sprite Tatsugiri tá da hora, cara, eu acho bem da hora, e essa expressão eu não consigo fazer, tá ligado, subir uma sobrancelha e abaixar a outra, eu sei que ninguém perguntou, mas eu quis comentar, eu não consigo fazer isso, eu fico impressionado quando eu vejo alguém fazendo, porque eu não consigo, eu não sei se eu sou ruim pra caramba, ou se, eu não sei, eu acho que me falta habilidade, e de deixar nos comentários que ele consegue fazer isso, realmente isso me deixa surpreso, Ah, vai fi, deu o Couloscovo, vou tirar Life Orb, então ele pode ter Ice Punch, então, eu proceder com o Porco, ele entrou entretanto com o Golduck, com o Cloud9, e eu sou o que mesmo, eu sou o Nowhere, ou eu sou o Water Absorber, eu sou o Nowhere, mas eu posso entrar com o... Vou entrar com o Miel Scarada, que eu acho que vai vir neste plot, exato, e aqui eu vou tacar a Miel Flor nele, ah, se ele dá... Não, só vou tacar a Miel Flor nele, é, eu tô com o Faipal, segura a Miel Flor, tirei 13, muito bom, eu não tenho U-Turn nisso, que é 7, e eu não quero que isso aqui seja tudo minha cara, dá certo que eu tenho o Nowhere nisso, então, eu acho que ok eu colocar Toxic Spikes, dá certo que mesmo com o Nowhere isso aqui vai tirar muito dano de mim, Eu tenho só lá Mace com o Team Date também, entretanto, eu meio que quero colocar Toxic Spikes em campo Eu vou colocar... Eu vou colocar Toxic Spikes em campo, bora aí, velho Ele dançou, oh noosh Ah, aqui eu vou proceder com... Mace é minha wincon, mas talvez eu tenho que sacar o Mace Ahn... Não, eu vou sacar o Porco, porque ele vai bater aqui, ele não pode dançar de novo Ele deu Outrage errou, mas errou porque é ruim Aqui eu vou bater com os Toxic Spikes, caso ele não me nocautei Ele não me nocautei de fato, eu tô com mais de defesa agora, e eu acho que eu consigo causar um pouquinho de dano nele Eu posso até tentar paralisar ele com o Body Press, vamos ver se eu sou bom nesse jogo Segura, segura minha habilidade aqui Eu tô meio que brincando com o perigo, mas tipo, ele tem Rustle, então ele nunca vai acertar os golpes dele Ele não é bom o suficiente, falta o odd Estou certes ou estou certes? Vamos lá, Yook Rapaz, acertou Outrage, achei isso super cringe Mas, enfim Eu só entro com o Cloud City Que eu tenho o Nowhere E dou o Recover primeiro Ok, eu levei no Hit Q8, eu não tenho o Nowhere Holy cow, você é clapado pelo lendário Faipon RIP minha carreira Enfim, ahn... É, eu confiei com o Cloud City, mas não devia ter confiado Sete Ele tá com mais dois de Speed Que equivale a 340 Então o Red Lack é mais rápido ainda Eu saco o Mense, entretanto Eu acho que eu saco o Mense É, eu saco o Mense Ele pode errar os golpes dele também, né? Ele acertou o Outrage, deu um crítico, Sete Mas tudo bem, eu entro que o Red Lack mata ele com o Terablash O lado bom que ele não pode dar Terasto aqui Que ele tá loucado O problema é que eu perdi 3 Pokémon pra Knockout A1 Isso aí foi tão triste Aqui entrou Sudowoodle Só vou proceder com o Volt Switch Tá certo que esse cara é clapado pro Red Lack A não ser que ele seja Volt Absorber nisso Que eu não creio que ele seja Só entrar com o Tatsugiri Se vier Earthquake, ele só me mata se der crítico Deu Red Smash e tretanto que eu falei correto E aqui eu procedo com o Mel Ascarada Porque Mel Ascarada com os Bananas aqui, não Eu não tenho quem entrar na minha Mel Ascarada Só entrar com Mel Ascarada Essa aí eu tô com a gatinha E aí eu taco a flor nele E é bem importante eu dar Flower Trick Pra eu ficar Grass pra Mc Punch não me clapar de volta Ele já usou Terasto ou não usou Terasto, né? Ih rapaz Terasto não foi usado Eu troco o Palmote Que eu acho um grande erro E aqui eu só procedo com o Flower Trick Eu acho que esse é um erro porque esse é o Pokémon que vence o O carinha lá Ele deu o Revival Blessing Ih rapaz Ele vai trazer alguém de volta Quem vai voltar? Ele trouxe o Colosson Por que você trouxe justamente o Colosson? Só vai ter Flower Trick de novo Por que você trouxe justamente o Colosson? Você acha que o Colosson vai tankar esse Flower Trick? Enfim Pior que talvez tank Ih rapaz Enfim Só vou ter o Power Trick Pior que tankou de fato Isso aí foi Super Print Oh no Oh no Vou perder o jogo Vou perder o jogo Porque ele vai dar Terasto e vai me clapar Eu serei clapado com o Terasto Aqui eu trogou o Duck É ele vai dar Terasto com isso aqui e vai me clapar Ou não Uau O que você tá fazendo aqui? Oh my gosh O que você tá fazendo? Mas bro Cadê o Terasto, bro? Eu não posso levar Freeze Mas eu posso levar Critico ainda Eu não posso levar Freeze Porque eu sou Ice-type Ok Ok Eu não entendi nada que você fez Mas é isso We take those Ganhamos It's all luck Agora que eu vi o nome desse cara Enfim Me deu seus pontos Só que esse cara tá alto na hora ainda Enfim Ganhou Enfim Eu só sei que essa partida mostrou que Claude Ziller perde Eu realmente achei que Claude Ziller ia ter K-1 Mas tipo Claude Ziller tem boa sua defesa Se ele tivesse boa defesa Ele chamaria Dondosla Ou Skilling Gear Mas enfim Vamos para a próxima partida Começamos bem o vídeo de hoje Primeira vitória Estão enfrentando o RTT Aqui E comecei mal já Que eu tenho Spatria E ele tem LDA da Gabita E eu tenho um cavalo Nice Eu tenho um cavalo Um coelho Uma raposa E um inseto Muito bom Eu dou Terasso turno 1 Tipo no Vai por inch Não parece muito esperto Só entrar com o Slitherwing Ele me deu Katal Muito bom Life Orb Katal ainda E aqui eu vou proceder com Então Você não vai deixar o nocautear isso ai né Eu vou proceder com o Front Depression Eu estou com o Landrus here Ok, o cara está cheatando Eu já trouxe o Landrus de volta Oh neus Se não me engano o Landrus é a Life Orb né Nesse formato Life Orb o Vincibão Então ele pode dançar aqui Oh neus Hum Eu meio que ia entrar com Com o Glacer Da Terraça Ou predicando que ele vai dar golpe pedra E não golpe terra Mas acho que você vai entrar com o Umbro Eu ia subir com o Umbro Eu tenho com uma Hit e clapa ele de volta Ele deu Rocks no Tretanto Isso ai foi super cringe Vou botar rápido Só fazer com o Ish É Life Orb de fato Vamos ver se a Rader Gambita vai entrar em campo ou não Se a Rader Gambita entrar em campo Ele vai receber Ele vai receber a magia amarela Eu dou a magia amarela dele de fato Eu vou Amarelado Ele deu Iron Head Tirou 35 Aqui eu bati com o Ish novo Se ele dá a sua reticência eu não me preocupo Porque ele vai levar a Fupara Porque esse Platinum não é Hacks Esse é meu ditado Como se atreve a não levar a Fupara? Ele não levou o Fupara de novo Ele não levou o Fupara de novo Para de te chitar Você vai ter com o Ish Porque eventualmente você quer melhor a Fupara Eventualmente posso levar a crítico também Mas tipo Eu sabia que o Fupara deve deixar na mão E aquele do Fupara Ok Ok O Ombro vencendo o King Gambit no 1 a 1 Muito bom Ombro Não é a toa que você é a única Evolution boa Pior que ele é de fato Não, a Sylvia é boa também É Sylvia e o Ombro são os dois Fucanos bons E eu posso dar Terasso aqui e dar Thunder Wave E ser super tóxico Porque Terasso é Poison E ainda porque eu vou dar Terda Wave Mas eu tenho o Palocente Então eu vou entrar com o Palocente Bom Close Combat E aqui vamos proceder com o Urokitas E vai entrar com o Krukandai Ok Esse cara tem o Anti Spatritin Oh no Ah Eu entro com o Ombro Ombro é minha única resistência Tark Eu posso dar Terasso nisso caso eu queira Mas É Eu vou perder Fighting Munitista da Terasso nisso Eu acho que eu vou sacar o Glacier O Glacier não é um bom Pokémon Random Battle Porque ele é tão lerdo Eu vou sacar o Glacier Ninguém gosta de você Glacier Se você fosse bom você chamaria a Strayider Enfim, ele dropou minha Ele dropou minha defesa Mas não foi o suficiente E aqui se foi o Crocodile Faltou a matemática básica da parte da oposição Ele achou que 36 com drop Daria mais anos depois Mas não deu Eu ia fazer o cálculo Mas eu sempre ia passar vergonha Então eu deixei quieto Ah Aquele do Glacier Pra indicar do meu Ombro Mas eu falei pra ele Na verdade pra indicar do Palocent Eu tô chapado E... E... Você é clara... Pera aí... Minha equipe inteira é tóxica O Pokémon Shadow sabe que eu tô jogando, né? Eu tenho o Terra Poison Sidereus também Holy cow O Zarel sabe que sou eu que tô jogando Ah, muito bom Zarel Bota que eu tô jogando bom Não quero o Landerous Entrando na minha cara Será que não faz sentido nenhum Ah, talvez só assim tipo Talvez ele não tenha outra troca O único problema desse play É que ele pode me dar Poison com o Gank Shot Mas eu não queria que ele seja um bom suficiente pra esse Eu acho que falta odd pra ele Aqui eu trouxe o Landerous Experian Me intimidando E aqui eu vou dar Shorty Up No seu Earthquake Life Orb Ou será que você vai dançar A política do Shorty Up Não, não dançar Você vai dar Sword Dance nesse turn Então vai estar com o Zetwing Certo? Não, só dá o Earthquake não Mas tudo bem Pelo menos eu tenho o First Impression Pra esse próximo turno Eu acho que ele não tem Sword Dance Porque se ele tivesse Ele ia usar ele naquele turno Porque esse cara tem quanto é elo? 1.700? Não é tão alto assim Mas... É alto o suficiente pra saber Como que... Funciona o Pan-A-N-E Eu posso salvar ainda Então eu só vou entrar com o Palocente Ele me dá uma Spice Freeze Então eu me arrependo de ter feito esse play Eu realmente me arrependo Isso aí não foi o play correto Eu fui punido por ter prejudicado meu oponente Por vir do Pokémon Competitivo Não existe Freeze Clause Então eu tô arriscando esse Delice por No Reason Mas tudo bem E aqui eu vou só bater com o Parobol Isso aqui é Choice Toxicroak E ele é Dry Skin Então o Parobol é super efetivo Eu devia ter sacado... Aliás, é... Enfim... Aqui entrou o campeão mundial Levando a bolada na cara E eu sou mais rápido que ele Só que algo me diz que eu vou errar esse Parobol Então vamos ir pro Palocente Que ele não tem como me tocar de qualquer maneira Exato E talvez eu consiga sair do Freeze T... T... Oremos Ele deu o turn Vamos ver se o nosso Palocente sai desse Freeze Vamos ver se o nosso Palocente sai desse Freeze Vamos ver se o nosso Palocente sai dessa Freeze Rapaz, eu sou elardo Segura Aqui entrou a skill O cara falou na filha Quero vencer esse jogo E... Rapaz... Bom, eu tenho vários atacantes especial Então tipo... Boa sorte Ele deu Belly Droom E... Lamina Crash é o melhor play Porque ele pode dar Terasso, certo? Mas ele sabe que eu tenho Terasso O Umbreon... Não, o Umbreon não vai Terasso com Fall Play Hum... Aqui é 50-50 Mas eu posso dar Terasso Mas eu posso errar Terasso Mas eu posso errar Terasso Mas se eu errar Terasso Eu sou bad É, se eu errar Terasso Eu sou bad Ok, não deu Terasso Não ganhou Que eu sei que esse Pokémon é Terasso Wata nesse jogo Não errou no Battle Se der Terasso Wata eu estaria lascado Porque eu teria que dar Terasso Wata nele com o Umbreon E eu talvez erraria Terasso Então, yeah É... Eu só gostei da Baleia que esse cara jogou Ele deu Freeze no Palocent E aproveitou pra se tupar Que é assim mesmo que você joga Tá certo que eu deitei da Wave No King... No King... E aproveitei pra dar Witch, né? Então... Eu sou tão Tóxico quanto o meu oponente Eu peço perdão por isso Brinks não peço não Tem que ser Tóxico não Porque o competitivo é assim Hum... Iron Valiant é muito bom pra eu sacar turno 1 Mas... Eu anotei os sólidos Water Resistance Porque esse Pokémon bate que nem um cavalo Tá certo que ele não é um cavalo O que que é isso aqui mesmo? É uma Ontra? Uma Ontra? É Lontra, né? Eu falei Ontra? What? O que que é uma Ontra? Eu vou entrar com o Person Na sua forma... Fic Eu levei 51% Eu tenho o Fire Cult Eu levei 51% Muito bom o Person Excelente Tank Aqui é Tóxico Lurantes All Paralys Nother Paralys Habilidade de Falhastes Faltastes, perdão Hum... Eu não lembro qual que é o alteraço desse bicho Eu só sei que eu vou sacar esse Pokémon É bom que eu não gosto de você Você vai dar flint entre tanto Que isso é bom esse jogo, né? Ok... Eu sou trash nesse jogo Eu... 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 Eu desisto de tentar fazer alguma coisa de útil Só entrar com o Back Scalibur E vou proceder com o Glaive Rush Porque... Acredito que o Glaive Rush nocauteia E aí se o Crash erra E eu quero jogar esse 1 de uma troca Tá certo que você ultupou no troca, não é assim que você joga? Tá certo? Se ultupou Ficaste em campo eu resolvido Vamos ver Ok... É de fato isso mesmo Ou ele não tinha troca pro Back Scalibur Nunca saberemos Eu só sei que esse Pokémon é feio pra caramba Mas... O nome dele é Tom Poggers Back Scalibur Enfim... Troca com Iron Valid que eu resisto Brinks não resisto não Pior que eu resisti Eu achei que ia levar mais anos Eu acho que ele deve ser o 7 Scarf então E... Eu quero dançar Mas dançar não faz sentido nenhum Que ele tem o Floatzel Então eu só vou debater com o 6 Sim Porque vai que ele vai em Hard Floatzel E... Me clap ainda Então eu só vou ter que o 6 Sim Eu acho que esse Klee vai Scarf É... Ele foi Hard Floatzel de fato Como eu sabia disso? Como que eu faço isso, crianças? Como que eu faço isso, crianças? Aqui entrou... Squawkabilly Hum... Squawkabilly Eu meio que não quero perder você Que você é minha Rock Resistance Mas... Eu não tenho a Great Suite Eu não tenho o Lendário Terra Ground de Geraldo também Ai... Ai não, filho Oh meu... Eu vou arriscar o Raichu Eu believe no Raichu E talvez eles sejam os 7 Guts do E-Protect Como que você sabe Se ele for o 7 Hustle Ripe meu Raichu Ele só bateu passando pistola Very good Ele é o 7 Guts Guts, perdão E aqui o Prosecutor da Air Bolt Eu acho que eu tenho o Quick Attack, né Raichu Meu oponente nem sequer quis arriscar Paralise, please Oh! Ele não é Scarf! Nice, ok Eu me preocupei à toa com o Cleaver E... Aqui entrou a Red Cross Eu não quero sacar você ainda Iron Violent resiste Me que não Gerdos é um Incon Me que não Eu realmente não quero perder você Vou sacar o Golduck Ninguém gosta de Patos What the hell? O que ele está com o Globop Ai você é o Clapato E rapaz Oh no Segui Oh no Não 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 Ele é Guts ainda, né Holy cow Vou dar o Anchor Just in case Ah, não pera aí Ele é Guts de fato Ele é uma outra coisa que ele não é Mas enfim Trailblazing E rapaz Vou entrar com o Gerardus para dar intimidate E Eu vou ter que sacar algum pokémon Rapaz esse Heracross vai demorar minha alma Oh não E Deus Uff Eu tenho priorite e tal Eu queria tanto vencer com esse Gerardus Mas não vou conseguir vencer E o bad Gerardus Será que não é sua culpa É a culpa do Trailblazer Heracross Eu devia ter batido com o Thunderbolt Eu não sei porque eu não bati com o Thunderbolt Ah Eu não sei o que eu faço aqui Socorro Hum Eu devia ter batido com o Thunderbolt Eu posso sacar minha equipe inteira E assumir que o Gerardus Consiga dançar e Vai Corinthians Mas acho que Corinthians não vai com o Gerardus Porque eu preciso dançar duas vezes Vou dar outspeed nisso E no fim do dia vai ser noite Então não vai dar certo Eu só vou ter 4 fall nesse turno Eu não vou sacar minha equipe inteira não Oh isso aí foi muito bom para mim Ok Isso foi muito bom para mim Isso foi muito bom para mim Só vou sacar o Raichu nesse turno Tem como o Gerardus vencer ainda então Isso aí foi excelente para mim Ele bateu com o Facite Eu entro com o Back Excalibur E procedo com a Charity Ok Se o Heracross entrar Ele... Ok Aqui entrou o Gengar Não decarcer de Battle Please Não decarcer de Battle Hummm Eu acho que eu posso perder essa parte ainda Que vai ser muito sad Não me deu Poison Não me deu Poison Mas não me decarcer de Battle Pelo amor de Deus Se me der a Charity de Battle Eu vou ficar tão tiltado Porque falaram para mim que O Gengar ser Levitate é ruim E eu quero acreditar nisso Por favor, Gengar Não me faz me arrepender dos meus pecados, Gengar Por favor Por favor Mas como que eu odeio o Gengar Holy cow Seu Filho da Mãe Enfim Ele vai dar Trailblazer Certo? Se ele da Façade é o melhor play Ele da Façade logo de cara É Ele jogou com o resto do turno Ah, come on Enfim Foi meio arriscado esse play Mas eu achei que ele ia dar Trailblazer Tá sempre fazendo sentido nenhum Ele dar Trailblazer Ah, perdão Freak Gengar, mano Como que eu odeio o Gengar Mas enfim Já deu 22 minutos Eu vou encerrar por aqui Eu fiz um play Só vou deixar claro Eu fiz um play de entrar com o Gerds Porque eu fiquei com medo do Trailblazer Mas... Ah... Era meio que 50-50 de fato, né? Não, eu acho que não Porque eu coloco a brilha Eu acho que tem Click Attack Eu perdi de qualquer maneira Porque... Eu levaria Façade E aí eu dançaria na gada do Gerds Do Heracross E Click Attack e bataria Eu devia ter clicar Thunderbolt Contra o Heracross Mas esqueci completamente do Trailblazer 7 Mas enfim Deixa o like do vídeo seu pra mais E até a próxima Tchau